É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão Cheguei no baile, parecia favela Tava tranquila, trombei ela e amiga dela Dropando doce na língua Ela convocou as amiga pra ir lá no doce docinga Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa Treinador na boca, mero vida louca E se ela mosca proscria, nós vai meter a rola Treinador na boca, mero vida louca E se ela mosca proscria, nós vai meter a rola Passa sarrando nos maloca, joga a bunda proscria Olha o que ela faz nessa brisa Foi massacrão na sacreira, acabou, tô com a busca de cardíaca Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa DJ, DJ W, porra Cheguei no baile, parecia favela Ela tava tranquila, trombeia e amiga dela Dropando doce na língua Ela convocou as amiga pra ir lá no doce docinga Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa Treinador na boca, mero vida louca E se ela mosca proscria, nós vai meter a rola Treinador na boca, mero vida louca E se ela mosca proscria, nós vai meter a rola Passa sarrando nos maloca, joga a bunda proscria Olha o que ela faz nessa brisa Foi massacrão na sacreira, acabou, tô com a busca de cardíaca Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa Olha o que ela faz nessa brisa DJ, DJ W, porra